João, 16 anos, estudante, voltando de um curso, estava pertinho de casa quando dois homens o abordaram. O que os criminosos queriam? O celular. Pega pra mim, Léo, por favor, o celular aqui. Quanto vale uma vida? Eu cresci ouvindo que uma vida vale mais que o mundo todo, mas hoje uma vida vale o que? Um celular que você compra numa loja parcelando? O estudante, e a gente sabe que nós somos cada vez mais apegados a isso, o garoto que ganhou o celular do pai não entregou. O bandido foi e o feriu com um golpe de faca. O pai de João, avisado, correu até lá, pegou o filho, mas a caminho do hospital, João morreu. O pai de João está inconformado. Esse pai vai falar com a gente agora, ele perdeu o filho por causa de um celular que os bandidos nem levaram, deixaram ele ali ferido, ele seria morto na sequência, e o celular ao lado. Eu me comovo com essa história porque eu tenho um filho dessa idade, meu filho vai fazer 16 anos agora, dia 30. E ser pai foi uma das melhores coisas da minha vida. E você vai curtindo todas as fases. E eu me coloquei no lugar desse pai, você imagina, você... Ontem à noite meu filho falou, eu fui encontrar uns amigos e meu filho me ligou, seis e meia da tarde, falou assim, pai, daqui meia hora tem verdão. Eu falei, filho, eu estou chegando. Daqui a pouquinho eu estou em casa. Cheguei às sete para a gente assistir o jogo, que era às sete. E eu me coloco no lugar desse pai. O filho estudioso, fazendo um curso, o moleque estuda na escola, faz um curso. Super parecido com o pai, e esse pai vai falar. Mesmo nome, João e João. Você imagina esse pai hoje voltando do trabalho? Na hora do jantar, ele olha na cadeira e o filho não está ali, porque um bandido cruel matou esse garoto por causa de um aparelho celular, essa porcaria, por causa disso aqui. Esse pai não vai ver o filho crescer. O filho fazendo um curso para poder, quando ficar maior, atuar numa área hoje, cursos profissionalizantes. Esse pai não vai ter esse prazer, esse sabor da vida, porque tiraram isso dele, tiraram a vida do filho dele. Um garoto que tinha uma vida inteira pela frente. E todo pai quer ter um filho estudioso, todo pai quer que um filho, cara, se dedique agora e curta mais a vida depois. Porque se você ficar curtindo a vida agora e não estudar, a vida vai ser mais dura para você. Eu falo isso para os meus filhos. E esse pai não vai poder ter isso. Roda a reportagem, vamos ver. O meu bebê só tinha 16 anos. Tentaram, mataram meu filho por nada, porque tentaram levar esse celular e ainda não levaram. E aí, por causa de um aparelho desse, disse que não é nada. E mataram o meu filho com uma facada no peito, uma tremenda covardia. Um jovem estudioso, amigo, companheiro de apenas 16 anos. Esse era o João, Manuel Queiroz Jr. Ele viu dois jovens se aproximando. Ele continuou andando em direção à casa dele, que fica bem ali, gente, muito próximo à casa dele. Coisa de quatro minutos andando. O João, por ser grande, continuou andando. E esses dois, então, o abordaram e o anunciaram um assalto. E queriam o telefone dele. Queriam o celular. Nesse momento, ele segurou o aparelho e disse que não ia entregar. Algumas pessoas disseram que ele, inclusive, teria reagido. E foi aí que, exatamente, próximo a essa árvore, nesse local, ele foi atingido com um golpe na região do peito. Apenas uma perfuração. Os dois criminosos correram no sentido da casa do adolescente. Fugindo. Minha esposa tinha acabado de sair para buscar meu outro filho. E eu estava em casa. E aí foi quando chamaram, eu vi meu filho agonizando lá no chão. Ninguém fazendo nada. Tinha um cara lá ajudando, segurando, tampando o... Não sei. Furado meu filho. Conseguiram alguma informação já junto à polícia, de quem poderia ter feito isso? Câmeras? Tem câmera aqui perto? O que foi falado por pessoas que viram o que aconteceu foi um menino, provavelmente, menor de idade e um grandão. Provavelmente, ele é maior de idade. Deve ser pelo tamanho, o pessoal acha que ele é maior de idade. O pai dele veio correndo, colocou ele dentro do carro e levou ele para a Upa de Samambaia. Infelizmente, o adolescente morreu no caminho. Nunca fez mal a ninguém. Isso aí fara a vida do meu filho. Se quem matou ele for menor de idade, vai sair daqui a pouco. Por que o meu filho pode morrer com 16 anos e o adolescente que matou o meu filho não pode ficar 25, 30 anos o resto da vida preso? Qual é essa diferença que tem? Por que o meu filho pode morrer na mão? Ô, João. Ô, pai. O meu abraço a você... Eu não tenho nem o que falar, não tem palavras. A ordem natural da vida é um filho enterrar o pai e a mãe depois de conviverem juntos por muito tempo, a ponto do pai e da mãe estarem indo embora depois de viver aqui na terra e bem. Infelizmente, a vida não é assim. Por questões financeiras, por questões de saúde, nem todos conseguem ter uma vida tranquila, aposentadoria e curtir os netos e curtir a família. O que esse pai está sofrendo, a gente não consegue nem imaginar a dor. Lombardi, você viu o choro desse pai? É um choro doído, é um choro triste e um choro de revolta também, sabe? Eu acho que... Eu já falei aqui, eu acho que para determinados crimes, como esse aqui, matou por um celular, tem que botar uma prisão perpétua. A gente tem que fazer alguma coisa. Não interessa. Não, calma, Lombardi, eu só estou dizendo para você, parece que foi um menor, um garoto, que também deveria receber... Gotino, qualquer um. Eu concordo. 13, 14, 15, 16, 16, não interessa. A lei tem que ser firme, porque o garoto sabe quando ele... Ele sabe que ele tem 14, o pai vai matar, fica 3 anos na fundação, o caso vai embora. Vamos mudar a lei para prisão perpétua, gente. Concordo plenamente. E outra, o pai falou, ele tem 16 anos, é um meninão, mas como ele é alto, ele é forte, ele é grande, acham até que é um homem já, um rapaz já maior de idade, e não é, e não é. É triste, olha, é triste. É triste. Lombardi, eu vou pedir para... Coloca para mim, só o pai falando, seu João, doeu demais, doeu demais. Um pai, esperando o filho chegar do curso, filho estudioso, o garoto vai para o curso, quando o garoto está voltando para casa, ele é assaltado, pedem o celular, não entrega, aí ele fica na dúvida, poxa, mas é o meu celular, eu uso o celular para estudar, eu uso o celular para brincar, eu uso o celular para jogar, o cara falou, demorou para dar, o cara deu uma facada, matou um garoto de 16 anos, tem uma vida inteira pela frente, o Joãozinho foi morto. E o pai fala com a nossa reportagem, ele fala com a gente com o coração tão apertado, coloca o seu João falando com a gente, vamos lá. O meu bebê, eu só tinha 16 anos, tentaram, mataram meu filho por nada, porque tentaram levar esse celular. O meu bebê... Triste, né? Triste, triste, triste. arrisca, tá?